Tem de tudo, bom dia Manuela, bom dia amigos de casa, tem várias vagas, como você disse, quase mil vagas disponíveis, né, nós estamos aqui no Cine, que é uma escola que forma profissionais, né, a gente sabe que tem muitas vagas de emprego, independente dessas que estão disponíveis no momento, mas tem muita gente desempregado e a conta não tá fechando. Será que é o quê? Falta de profissionalização? Pois bem, vamos falar agora aqui com o Silvio, o Silvio que é, pá, peraí, o Silvio Souza, secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, vaga tem, e agora com mais formandos tem mais vagas, conta pra gente, quais são as áreas disponíveis, eu sei que as pessoas têm que vir aqui no Cine, né, pra se candidatar à vaga. Então, olha só, nós temos essas semanas 992 vagas ofertadas, na gestão do prefeito Rogério Cruz já são mais de 40 mil vagas nesse período, as empresas estão ofertando vagas, nós estamos captando vagas semanalmente e, naturalmente, o que nós temos hoje, além da oferta da vaga, a qualificação também, porque muitas empresas têm alguma dificuldade de absorver esse pessoal em relação à qualificação, mas nós oferecemos também a qualificação. Pra se candidatar a uma vaga dessa, basta comparecer ao Cine aqui na Rua 1, no centro, apenas munido dos seus documentos pessoais, né, e um comprovante de endereço, e assim que for cadastrado, o seu perfil já cai no banco e será direcionado pra aquela vaga que faz a sincronização com o seu perfil. Olha só, são vagas pra atendente de telemarketing, motorista de ônibus urbano, auxiliar de linha de produção, ajudante de carga e descarga de mercadoria e pedreiro. Ou seja, tem muita vaga e são áreas boas, né, a gente sabe que tem pedreiros competentes na área e, às vezes, tem alguns desempregados, a gente sabe que essa área tá cada vez mais escassa de profissionais, porque os bons estão sempre muito bem empregados, né? É verdade, a área de construção civil, ela cresceu muito, mas, em compensação, o setor de prestação de serviço também cresceu muito. Nós temos vagas na área de telemarketing, nós temos hoje, essa semana, tem mais de 200 vagas, Jaqueline, que não tem necessidade de qualificação nenhuma. Então, as pessoas podem procurar o Cine, que eles vão ser direcionados pra essas vagas automaticamente. O setor de construção civil, o setor de serviço, o setor de telemarketing, a área de atendimento. Então, nós temos, realmente, muitas vagas que, várias delas, não há necessidade de qualificação, até porque as empresas oferecem o combo, oferecem a qualificação e a vaga. E quem quer participar dessa seleção de vagas? Precisa agendar o horário? Não precisa. Olha só, hoje nós estamos até caracterizados, né, o arraiá do Cine, é o arraiá de vagas, pro mês de julho inteiro, nós estamos fazendo um esforço concentrado, especialmente no mês de julho, pra oferta de vagas. Então, basta procurar o Cine, não há necessidade de trazer currículo, não há, é apenas documentos pessoais mesmo. Vale lembrar que hoje o Cine funciona até o meio-dia, né, porque é véspera de feriado, então corre até meio-dia mesmo, né? Até meio-dia, véspera de feriado, mas na segunda-feira nós retornamos com a força toda. Olha só, eu gosto muito de dizer, mano, o pessoal de casa, que quando eu tinha 14, 15 anos, eu queria muito trabalhar, então eu não tinha como mostrar o meu currículo, eu ia muito na prefeitura de Rubiataba fazer cursos profissionalizantes, e dentre todos que eu fiz, fiz atendente e recepção, telefonista e recepcionista, e eu consegui emprego em uma rádio de Rubiataba, em um banco aqui, inclusive, bem próximo de onde a gente está, e depois também uma cooperativa médica. Se as pessoas soubessem a importância do curso profissionalizante, ainda mais quando você não tem experiência, é uma garantia de emprego, né? Eu arrumei três depois que eu fiz um único curso. Então, a qualificação, ela é fundamental, né? Nós temos hoje empresas, esse é um dos motivos que o prefeito Rogério Cruz tem incentivado empresas da área de prestação de serviços a virem para a Goiânia, o município tem a contrapartida dessas empresas oferecerem a qualificação, porque depois da qualificação, a sua ascensão ao primeiro emprego fica muito mais fácil. E vem cá, quem quer fazer curso, onde olha, quais são os cursos disponíveis, onde fazer inscrição? Aqui também no Cine, nós temos o direcionamento, o pessoal vai orientar e vai direcionar para os cursos de qualificação também. Lembra alguns cursos que estão disponíveis? Ah, são vários. Nós temos curso de atendente, curso de... na área de salão, de beleza, cursos profissionalizantes, curso de maquiagem, sobrancelha, tem uma série de cursos que a pessoa pode ali fazer um curso e falar assim, eu vou empreender também, né? Rua 1, entre Goiás e Tocantins. Exatamente, no centro de Goiás. Gente, vem, viu? E faz de recepcionista e telefonista, é muito bom.